Salve, salve galera! Games, Rulis e Alvini de volta e sejam muito bem-vindos à segunda parte da história completa de Final Fantasy VII. Sem muita enrolação, vamos direto para o vídeo. Só lembrando para vocês que essa aqui é a nossa segunda parte de uma série de dois vídeos e que para você possa entender completamente tudo o que será dito nesse vídeo aqui, é de extrema importância que você tenha assistido a parte 1 que vai estar aparecendo no card neste momento aí na tela. Belezinha? Nessa parte aqui, nós vamos narrar todos os eventos que ocorreram durante o jogo Final Fantasy VII e no vídeo anterior, a gente comentou tudo o que aconteceu antes do jogo se iniciar. Beleza? Agora sim, com todos esses avisos dados, vamos prosseguir com a segunda parte da história completa de Final Fantasy VII. No fim do vídeo passado, paramos quando o time da Avalanche, formado por Barrett, Biggs, Wedge e Jesse, juntos com Cloud, que teve seus serviços de mercenário contratado, seguiram de trem para o reator maco do setor 1 de Midgar para explodí-lo. Eles se infiltraram do local com sucesso e então seguiram para o lugar exato onde eles implantariam a bomba. Antes que Cloud a implantasse, ele, em sua mente toda distorcida, acabou ouvindo uma voz em sua cabeça dizendo que aquele não era um reator normal. Após isso, a bomba então foi implantada e antes de fugirem, Cloud e Barrett precisaram derrotar o Guard Scorpion, que nada mais era que um grande robô que protegia aquele reator. Depois que a bomba explodiu e o grupo escapou com sucesso, eles decidiram voltar para a base da Avalanche, mas seguindo caminhos separados. Enquanto Cloud escapava, no meio do caos gerado pela explosão, ele acabou o trombando com o Aerith vendendo flores nas proximidades, mas pouco tempo após isso, ele fugiu dos guardas que o perseguiram, pulando em cima de um trem que seguia para o setor 7. Assim que todos conseguiram retornar para a base da Avalanche, Cloud se encontrou mais uma vez com o Tifa, que nessa hora pediu para que ele se juntasse definitivamente ao grupo deles, relembrando da promessa que eles tinham feito quando eram crianças de que ele a salvaria sempre que ela estivesse em perigo. Como estava mais interessado em dinheiro do que em qualquer outra coisa, relutantemente, Cloud acabou concordando em se juntar à Avalanche em mais uma missão para explodir mais um reator, e dessa vez, Tifa iria junto com eles. No dia seguinte, eles então seguiram para o setor 5 de Midgar, e depois de escaparem do sistema de segurança da Shinra, eles chegaram ao reator que explodiriam, onde Cloud teve mais um espasmo mental, relembrando a cena em que viu Tifa chorar pela morte de seu pai nas mãos de Sephiroth. Assim que ele se recuperou, a bomba então foi implantada, e eles se prepararam para fugir. No entanto, eles acabaram sendo surpreendidos pelo presidente Shinra, que apareceu para enviar um poderoso robô chamado Airbuster para matá-los. Após ser destruído em combate, Airbuster explodiu, fazendo com que Cloud fosse jogado da ponte em que eles estavam, caindo em direção às favelas localizadas na camada inferior do setor 5. Cloud então acordou em uma igreja, onde ele se encontrou com Aerith mais uma vez. Enquanto conversavam, ela revelou que possui uma matéria única que ela tinha recebido de sua mãe, mas que aparentemente não fazia nada, e logo após isso, Reno, um dos membros dos Turks, apareceu por ali para capturar Aerith. Cloud concordou em protegê-la, e então ele a ajudou a escapar pelo telhado da igreja. Após isso, os dois então se seguiram até a casa de Aerith, onde Cloud foi apresentado a Elmyra, a mãe adotiva dela. Aerith prometeu que iria levar Cloud de volta ao setor 7, mas sem que ela visse, Elmyra pediu para que ele fosse embora sozinho durante a madrugada, para evitar que Aerith tivesse mais problemas. Cloud concordou, mas assim que ele deixou aquela casa pela madrugada, Aerith estava o esperando do lado de fora, para cumprir o que tinha prometido. Seguindo então para o setor 6, os dois fizeram uma parada em um pequeno parquinho, onde Aerith comentou que tinha namorado um membro da Soldier, ou seja, Zack, e como Cloud estava com suas memórias misturadas nesse momento, ele comentou que nunca tinha ouvido falar dele. Logo em seguida, eles então avistaram que Tifa estava sendo levada em uma carruagem, e investigando o que tinha acontecido, eles descobriram que ela tinha sido capturada por Don Cornil, o dono do bordel existente naquele setor, como uma candidata a se tornar uma noiva dele. Como a mansão de Cornil só permitia a entrada de mulheres, Cloud e Aerith elaboraram um plano, em que Cloud precisou se vestir de mulher, para conseguir se infiltrar na mansão, e então salvar Tifa. Assim que eles fizeram isso, eles encontraram Tifa, que revelou que tinha deixado ser capturada, porque Cornil possuía informações internas sobre a Shinra. Depois de revelarem suas identidades, o trio então conseguiu colocar Cornil contra a parede, forçando-a revelar que a Shinra desejava derrubar a camada superior do setor 7, nas favelas da camada inferior, com o objetivo de destruir a avalanche de uma vez por todas. Reeve, o líder do Departamento de Desenvolvimento Urbano da Shinra, estava sendo contra esse plano, mas o presidente o obrigou a tirar alguns dias de folga, para que ele e Heidegger, o líder do Departamento de Segurança Pública da Shinra, pudessem concretizá-lo. Quando Cloud, Tifa e Aerith conseguiram retornar para o setor 7, eles encontraram Barret e os outros membros da avalanche, lutando no pilar que sustentava a camada superior daquele setor. Aerith então foi ordenada a levar a filha de Barret para um local seguro, enquanto Tifa e Cloud seguiram para o topo do pilar, para ajudar a avalanche. Ao chegarem lá, eles enfrentaram Reno, que implantou uma bomba no local, e logo em seguida, o líder dos turques, Sang, apareceu mostrando que tinha capturado Aerith. O grupo então não conseguiu impedir a detonação da bomba a tempo, e enquanto eles escapavam através de um cabo de aço, o pilar do setor 7 desmoronou, destruindo completamente as favelas do local, matando Ed, Biggs, Jess e muitas outras pessoas no processo. Barret explodiu de raiva, acreditando que Marlene também tivesse morrido, no entanto, eles logo descobriram que ela estava segura, pois tinha sido levada para a casa de Aerith. Conversando com Elmyra, Cloud, Byte e Tifa, então descobriram que Aerith era uma Ancient, e então decidiram confrontar a Shinra, diretamente em seu QG para salvá-la. Após se infiltrar do local, causando um grande tumulto, assim que as coisas se acalmaram, o grupo espiou uma conversa dos executivos da Shinra, e descobriram que eles não iriam reconstruir o setor 7, e que ao invés disso iriam continuar sua busca pela Terra Prometida para construírem a New Midgard nela. Rojo, que pouco tempo depois apareceu nessa reunião, comentou que ele estava fazendo testes em Aerith, e que ele planejava colocá-la para reproduzir com uma outra espécie em extinção, para ver se ele conseguia resultados melhores nessa busca pela Terra Prometida. Após isso, continuando sem filtração pelo local, Cloud e os demais encontraram a câmara, em que o corpo sem cabeça de Genova estava sendo mantido, e isso afetou bastante a mente de Cloud. Depois que ele se recuperou, os três conseguiram resgatar Aerith e uma criatura canina falante, nomeada de Hedge III das Garras de Rojo, com Hedge decidindo se juntar ao time para conseguir fugir daquele local. No entanto, pouco tempo depois, o grupo inteiro acabou sendo capturado pelos Turks, Hood e Tseng, sendo então levados até o Presidentinha. Em uma conversa com ele, o Presidente comentou que pelo fato de Aerith ser uma Ancient, ela era a única capaz de encontrar a Terra Prometida, e que a Shinra não iria hesitar em usar os poderes dela para realizar esse objetivo. Em seguida, Cloud e seu grupo foram feitos de prisioneiros, mas durante a madrugada, algo muito importante aconteceu. Sephiroth finalmente deu início a seu plano, e com a capacidade de controlar as células de Genova, ele fez com que o corpo decapitado dela assumisse sua própria imagem e partisse em busca da Black Materia para ele, matando todos que aparecessem pelo caminho. Cloud e companhia então acordaram assustados, assim que descobriram que suas células tinham sido abertas de repente, e que os guardas que os vigiavam tinham sido mortos por Genova. Eles então seguiram um rastro de sangue que se iniciava na Câmara de Genova, que como eu acabei de comentar, tinha partido dali, indo até os andares mais altos do prédio, onde eles encontraram o Presidente Shinra morto, com a espada de Sephiroth cravada em seu corpo. Logo em seguida, Palber, o diretor do Programa Espacial da Shinra, saiu do local em que estava escondido, e ao ser pego pelo grupo de Cloud, ele comentou que viu Sephiroth falando que não iria permitir que a Shinra encontrasse a Terra Prometida. Em seguida, quem chegou ao quartel-general da Shinra via helicóptero, foi Rufus Shinra, o filho do falecido Presidente da Companhia. Ao conversar com Cloud e os demais, Rufus informou que assumiria a presidência da Shinra dali em diante, dizendo que sua administração seria baseada em controlar o mundo através do medo. Cloud então enfrentou Rufus em batalha, enquanto o resto do grupo se preparava para fugir de uma vez por todas daquele lugar. Sem muitas dificuldades, Cloud venceu Rufus, que decidiu fugir através de seu helicóptero, e no saguão principal do prédio, Tifa e os demais roubaram um pequeno caminhão. Pouco tempo depois, Cloud se juntou a eles, montado em uma moto que ele também roubou, e com tons motorizados, eles deram início à sua fuga através de uma rodovia perpendicular ao quartel-general da Shinra, com muitos soldados ainda na cola deles. No fim da estrada, depois que conseguiram se livrar de seus perseguidores, Cloud decidiu que deveria partir em busca de Sephiroth, já que ele ainda estava vivo, e o resto do time decidiu acompanhá-lo nessa jornada, nomeando-o como o novo líder do grupo para a tristeza de Byte. Pouco tempo depois, eles então fizeram uma parada na pequena vila de Calme, onde decidiram passar a noite em uma pousada, e lá, Cloud contou toda a sua história com Sephiroth, relembrando os eventos do incidente de Nibelheim. Porém, como suas memórias estavam completamente bagunçadas, ele contou toda a história a partir da perspectiva de Zack, pois como já foi comentado, nesse momento, Cloud achava que as memórias de Zack eram suas memórias, como se para ele, Zack nunca tivesse existido. Ao fim da história, que acabou meio que do nada, já que Cloud não se lembrava de tudo, Tifa percebeu que os fatos que ele tinha narrado estavam todos distorcidos, e que Cloud estava realmente estranho, mas ela ainda achou que não era hora de fazer nada sobre aquilo. No dia seguinte, ao partirem de Calme, o grupo seguiu para o local conhecido como Mithril Mines, e pelo caminho, eles acabaram avistando alguns rastros deixados por Genova na forma de Sephiroth, como uma imensa Midgar Zolon empalada em uma estaca. Dentro de Mithril Mines, Cloud e companhia se encontraram com os Turks novamente, que tinham recrutado uma nova membro chamada Helena para o grupo deles. Helena, sem querer, acabou falando demais, e informou ao time de Cloud que Sephiroth tinha seguido para Junon, uma cidade que servia como um segundo quartel-general para Shinra, e que tinha como marca registrada um gigantesco canhão construído nela. Assim que os Turks foram embora, Cloud e os demais decidiram seguir para Junon, e assim que eles saíram da mina em que estavam, eles acabaram sendo confrontados por Yufi Kizaragi, uma ninja da nação de Uthai, que além de ser muito convencida, também era uma ladra de matérias. Após ser derrotada, Yufi acabou decidindo entrar para o time de Cloud, com a intenção de roubar as matérias de todos eles para si. No entanto, como ela é uma personagem opcional nesse game, e como os enrolados de sua história não tem importância alguma para a trama como um todo, mais nada a respeito dela será falado nesse vídeo. Bom, algum tempo depois, o grupo chegou até Junon, e viram que a Shinra estava desenvolvendo aquela cidade de forma similar a Midgar, construindo uma grande cidade em uma camada superior, e deixando as pessoas do nível inferior abandonadas. Assim que conseguiu prosseguir para o nível superior, Cloud se deparou com uma gigantesca aeronave chamada High Wind, e logo em seguida ele acabou sendo confundido como um dos soldados da Shinra, sendo obrigado a se vestir como eles, para participar da parada que estava sendo organizada em comemoração à presidência de Rufus. Após participar do evento, Cloud acabou descobrindo que Sephiroth barra Genova já tinha seguido para outro continente, e que Rojo de repente decidiu se demitir da Shinra. Como estava empenhado em encontrar Sephiroth, Rufus embarcou em seu navio para seguir até o outro continente, e sem perder muito tempo, Cloud o seguiu. Dentro do navio, Cloud e seus companheiros, que também tinham se disfarçado como funcionários da Shinra para conseguirem se infiltrar, em determinado momento ouviram o alarme do local soar, indicando que algum problema tinha acontecido. Eles então seguiram para o deck inferior, onde se depararam pessoalmente com Genova na forma de Sephiroth, que tinha matado alguns membros da tripulação do navio. Genova então voou em direção ao grupo, deixando-os para batalhar contra um pedaço de seu corpo, que se transformou em uma criatura chamada Genova Birth. Depois que o monstro foi derrotado, o navio atracou em um resort chamado Costa del Sol, onde Cloud e os demais encontraram Rojo relaxando na praia, rodeado de mulheres. Ao conversarem com ele, Rojo explicou que tinha abandonado a Shinra para procurar Sephiroth por conta própria, e então perguntou a Cloud se agora que Sephiroth tinha aparecido, ele estava sentindo ser chamado para algum certo local, e isso claramente com o objetivo de poder conseguir informações a respeito de sua teoria da reunião de Genova. Mas Cloud respondeu que ele apenas estava focado em encontrar Sephiroth. Em seguida, após um pouco mais de conversa, Rojo aconselhou o grupo a seguir para o oeste, e ao fazerem isso, eles acabaram chegando em North Corral, onde Barret foi violentado pelos habitantes locais, que o culpavam pela destruição de sua antiga cidade. Após isso, Barret contou a todos a história de sua vida, e porque todos os habitantes dali o odiavam. Em seguida, para relaxarem um pouco, o grupo decidiu pegar uma espécie de bonde e seguir para a Gold Saucer, o parque de diversões mais famoso daquele mundo. Assim que chegaram lá, Barret se revoltou com sua atual situação, e então abandonou o grupo para ficar sozinho enquanto todos se divertiam. Pouco tempo depois, Cloud e os demais conheceram o doro da Gold Saucer, Dio, que os informou que um homem vestido em uma capa preta, com uma tatuagem de um número em sua mão, apareceu perguntando sobre a Black Matéria. Apesar de ainda não saber que esse tal homem era um dos clones de Sephiroth, que estava sendo controlado por ele, Cloud sabia que Sephiroth estava por trás de tudo, e então decidiu investigar. Em determinado momento, ele e seus companheiros se depararam com KT, um gato adivinho que ficava montado em um muggle robótico. Kate pediu para ler o futuro de Cloud, e ele fez várias previsões ridículas, no entanto, sua última previsão acabou sendo bem sinistra, chamando bastante a atenção, e ela dizia o seguinte, o que você procura será seu, mas você perderá algo querido. Depois disso, mesmo com Cloud não querendo, Kate insistiu em entrar para o grupo, com desculpa de verificar se sua previsão se realizaria, mas na verdade, Kate era uma espécie de robô controlado por Reeve, e sua verdadeira intenção era espionar o time de Cloud para a China. Após isso, quando Cloud e os demais chegaram na arena de batalha do parque, todas as pessoas de lá tinham sido assassinadas, e um dos sobreviventes revelou que o homem com uma arma no lugar do braço era o culpado. Dio acusou o grupo de Cloud de terem feito parte do crime, e então os enviou para a Corel Prison, uma prisão localizada no deserto abaixo da Gold Saucer. Lá, o grupo acabou se encontrando com Barrett novamente, e perguntaram se ele realmente tinha matado aquelas pessoas. Barrett, então, complementou a história de seu passado, dessa vez falando sobre o seu antigo companheiro Dain, que também tinha uma arma no lugar do braço, e que era o verdadeiro responsável pelos assassinatos. Algum tempo depois disso, o grupo acabou se encontrando com Dain, que além de ter se tornado o chefe daquela prisão, também tinha enlouquecido devido à raiva que sentia por ter perdido tudo o que era importante, inclusive sua esposa e filha. Quando Barrett tentou contá-lo que Marlene ainda estava viva, Dain o confrontou em uma batalha, e depois que Barrett o venceu, Dain alegou que queria destruir tudo, incluindo a si mesmo. Ele sabia que Marlene não o reconheceria mais após todos esses anos, e assim Dain então jogou para Barrett o pingente de sua esposa, para que ele fosse entregue à sua filha, e depois Dain se suicidou, julgando-se de um abismo. Após isso, Barrett usou o pingente para convencer Mr. Colts, o guarda da prisão, de que eles tinham a permissão do chefe para deixarem aquele lugar, mas para que isso acontecesse, ainda era necessário vencer uma corrida de chocobos. Cloud participou da corrida, e assim que ele a venceu, o grupo foi liberado daquela prisão, e Dian, que percebeu que tinha acusado falsamente o grupo, os presenteou com um bug que os auxiliaria naquela jornada. A próxima parada deles foi então na cidade de Gongaga, onde os Turks antecipadamente estavam os esperando. Depois de derrotarem Renu e Hood, Cloud percebeu que alguém no time devia ser um traidor, mas se recusou a insistir nessa possibilidade. Seguindo até o reator destruído que existia naquela cidade, Cloud descobriu que a Shinra estava procurando por algo chamado Rouge Matéria, mas, nessa hora, ele não entendeu o que aquilo significava. Ainda em Gongaga, certa hora, o grupo se deparou com um casal mais velho, que estava em busca de informações sobre seu filho. O filho desse casal não era ninguém menos que Zack, que desde que tinha se juntado a Soldier, nunca mais retornou para casa. Aerith imediatamente reconheceu o nome Zack, e os pais dele a perguntaram se ela era a namorada que ele tinha escrito em suas cartas. Incapaz de responder, Aerith correu para fora da casa, e lá ela contou a Cloud que Zack tinha sido seu primeiro amor, mas, há cinco anos atrás, ele partiu de uma missão e nunca mais voltou. Cloud achou estranho o fato dele nunca ter ouvido falar de Zack, considerando que ambos, teoricamente, eram soldiers de primeira classe. O grupo, então, continuou com a jornada, mas o bug quebrou bem do lado de fora de Cosmo Canyon. Ao visitarem o local, eles descobriram que aquela era a cidade natal de Hedge 13, e que seu verdadeiro nome, na verdade, era Nanaki. Hedge, então, contou ao grupo a história de sua família, explicando que, décadas atrás, quando Cosmo Canyon foi atacada pela tribo Gi, sua mãe lutou bravamente para parar esse ataque, e seu pai acabou fugindo covardemente, deixando-a para morrer sozinha. Ao terminar a história, Hedge 13, então, seguiu até seu avô Bugenhagen para avisá-lo que estava de volta, e, diferente do que todos imaginavam, Bugenhagen não era uma criatura canina, e sim um ser humano, mas, ao mesmo tempo, ele era a pessoa mais próxima de Hedge 13. Após uma breve conversa, Bugenhagen levou o grupo até um certo dispositivo especial, que permitia que eles vissem o universo em primeira mão, e, então, explicou a todos o princípio da criação do Lifestream, enfatizando o fato dos reatores Mako da Shinra estarem sugando cada vez mais essa energia espiritual, o que estava levando aquele planeta em direção à morte. Após essa explicação, durante uma conversa com o grupo, Hedge 13 comentou novamente como ele desprezava seu pai, e, ao ouvir isso, Bugenhagen decidiu levar ele e seus companheiros em uma pequena jornada pela caverna dos Ghi, que, ao final, revelou que, na verdade, Seto, o pai de Hedge 13, tinha arriscado sua vida para salvar Cosmo Canyon, vindo a ser transformado em pedra pelas flechas envenenadas dos Ghi. Ao perceber que esteve enganado por todos esses anos, Hedge 13, então, uivou em nome de seu pai, orgulhoso de ser filho de Seto, o verdadeiro salvador de sua cidade. Após isso, o Bug do grupo foi consertado, e, mesmo acreditando que o planeta não podia mais ser salvo, Bugenhagen convenceu seu neto a continuar sua jornada com Cloud, porque ele também acreditava que era importante tentar fazer alguma coisa em relação a tudo o que estava acontecendo. Seguindo adiante, a próxima parada do grupo foi em Nibelheim, onde Cloud e Tifa ficaram chocados ao encontrarem a cidade inteirinha como se ela nunca tivesse queimado. Ao explorarem o local, o grupo avistou vários clones de Sephiroth vestindo capas pretas, perambulando por lá, murmurando coisas sobre Sephiroth e sobre a reunião de Genova. Seguindo para a mansão da Shinra, o grupo acabou se deparando com Vincent Valentine dormindo em seu caixão, que contou a todos o motivo dele estar ali. Após isso, Vincent voltou a dormir, e Cloud e companhia seguiram para a biblioteca da mansão, onde eles se encontraram novamente com Genova na forma de Sephiroth. Iniciando uma conversa, Sephiroth perguntou se Cloud participaria da reunião de Genova, mas ao ver que ele não sabia o que ela significava, ele disse que se Cloud quisesse descobrir, ele deveria segui-lo na região que ficava ao norte dali. Após isso, Sephiroth então voou para fora da mansão, e no caminho para deixarem aquele lugar também, o grupo se deparou novamente com Vincent, que concordou em se juntar ao time se isso significasse que eles encontrariam rojo. Prosseguindo com a jornada, o grupo então chegou a Rocket Town, uma pequena cidade onde um grande foguete se encontrava em seu centro. Depois de avistarem o pequeno avião Tiny Bronco estacionado em uma casa, Cloud e companhia perguntaram a uma moça chamada Shara se eles poderiam pegá-lo emprestado. Ela os aconselhou a fazer esse pedido ao capitão Sid Hydewind, que no momento estava trabalhando no interior do foguete com o objetivo de mostrar a Rufus as novidades sobre o programa espacial da Shinra. Quando Cloud e os demais perguntaram a ele sobre pegar o Tiny Bronco emprestado, Sid recusou, e então o grupo voltou até Shara, que os contou a história de Sid, dizendo que ele devia ter sido o primeiro homem a ir ao espaço. Há alguns anos atrás, quando Sid se preparava para realizar o lançamento de seu foguete, Shara insistiu em checar os tangos de oxigênio por segurança. Devido a isso, Sid foi forçado a abortar o lançamento para não acabar matando Shara. No entanto, esse fato fez com que o seu sonho de ser o primeiro homem a ir para o espaço nunca fosse realizado, já que após esse acontecimento, a Shinra encerrou seu programa espacial. Pouco tempo depois, Rufus e Palmer então chegaram a Rocket Town, e Rufus informou a Sid que ele não tinha interesse em reabrir o programa espacial da companhia, e que só estava ali para pegar o Tiny Bronco. Enquanto isso, Palmer se infiltrou no terreno da casa, em uma tentativa de roubar o avião, mas o grupo de Cloud o impediu ao vencê-lo em batalha. Graças às ações de Palmer, o Tiny Bronco começou a voar sozinho, e incapaz de pará-lo, o grupo então entrou a bordo dele. No momento em que o avião passou perto de Sid e Rufus, Sid também pulou para cima do Tiny Bronco, e a infantaria da Shinra abriu fogo contra ele, fazendo-o cair no oceano. Após isso, Sid, por estar cansado da Shinra, decidiu se juntar ao time de Cloud, informando que Rufus e companhia estavam indo em busca de Sephiroth no Templo dos Ancients. Ao saberem disso, Cloud e os demais foram em busca de informações para descobrirem como chegar nesse lugar, utilizando o Tiny Bronco como uma espécie de barco, já que ele não estava mais sendo capaz de voar. Em um determinado momento da jornada, ao conversarem com um certo vendedor de armas, o grupo descobriu que ele tinha vendido a Keystone, o item que era dito ser capaz de abrir o Templo dos Ancients, para Dio, o dono da Gold Saucer. Sendo assim, eles então retornaram até o parque, onde Cloud recebeu a Keystone de Dio, após entretê-lo com suas habilidades de combate na arena de batalha da Gold Saucer. Após isso, o grupo então foi obrigado a passar a noite no parque, pois o bondinho que servia como entrada e saída do local acabou quebrando, e durante a madrugada, após Cloud ter um encontro com algum dos personagens do time, KT foi visto agindo de forma suspeita. Cloud então o seguiu, e acabou vendo entregar a Keystone para Tseng. Em seguida, KT admitiu ser um espião, e Cloud recusou deixá-lo se juntar ao time novamente, no entanto, o traidor mostrou a eles uma fita revelando que Marlene estava sendo feita de refém, o que os obrigou a aceitá-lo de volta. Na manhã seguinte, KT contou a todos a localização do Templo dos Ancients, e assim que chegaram lá, eles encontraram Tseng à beira da morte, após o encontro que ele teve com Sephiroth. Conversando com o grupo, Tseng os devolveu a Keystone para que eles pudessem seguir para o interior do tempo, e os informou onde Sephiroth estava naquele momento. Após isso, Tseng não aparece mais em momento algum desse game, ficando meio que subentendido que ele acabou morrendo graças a seus ferimentos. Mas, já dando um spoiler pra vocês aqui, ele continuou vivo após isso sim. Bom, depois que Klaudia e os demais alcançaram Sephiroth barra Genova, ele os explicou o seu plano, dizendo o que pretendia fazer com a Black Matéria, e após isso, foi embora. Pouco tempo depois, ao examinarem uma espécie de maquete do templo, o grupo de Klaudia descobriu que o próprio templo em si era a Black Matéria, e para poderem obtê-la, uma espécie de enigma precisava ser resolvido. No entanto, isso faria todo o templo encolher até o tamanho de uma matéria normal, matando aquele que solucionasse o enigma esmagado no processo. Como KT era um robô, ele decidiu se sacrificar para obter a Black Matéria, enquanto Klaudia e os demais esperavam do lado de fora. Mas, logo que foi destruído, um novo KT foi enviado para se juntar ao grupo mais uma vez. Após isso, Klaudia então pegou a Black Matéria, mas logo em seguida, Sephiroth retornou, e graças às células de Genova existentes no corpo de Klaudia, e também graças à mente fraca dele, Sephiroth passou a controlar Klaudia para que ele o entregasse à Black Matéria. Após isso, Sephiroth então foi embora, e Klaudia, totalmente fora de controle, passou a atacar Aerith, até que uma hora, Barret o nocauteou, deixando-o inconsciente. Enquanto estava desacordado, Klaudia sonhou com uma floresta branca, e nela, Aerith apareceu, contando que por ser a última dos Ancients, ela era a única capaz de parar Sephiroth. No entanto, Sephiroth também apareceu nesse sonho, dizendo que iria parar Aerith a qualquer custo. Após isso, Klaudia então acordou na cidade de Gongaga, e Tifa e Barret o contaram, que Aerith tinha partido sozinha deixando o grupo, e graças ao seu sonho, Klaudia já sabia disso. Ele então, comentou que não tinha intenções de ir atrás dela, porque estava com medo de perder o controle novamente. No entanto, seus amigos acabaram conseguindo o convencer a continuar com a jornada. Todas então, partiram em busca de Aerith, que tinha seguido para a capital esquecida, que nada mais era que a primeira capital da civilização dos Cetras. No centro dessa cidade, Klaudia encontrou Aerith rezando em um altar, e sendo controlado mais uma vez por Sephiroth, ele levantou sua espada para matá-la. Os queridos de seus amigos então o fizeram voltar a si, mas isso não adiantou muita coisa, pois logo em seguida, algo terrível aconteceu. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Rojo também estava com ele No entanto sua felicidade era por outra coisa Pois ele sabia que era naquele local Que sua teoria sobre a reunião de Genova ocorreria Enquanto Claudio e companhia seguiam em frente Eles viram que vários dos clones de Sephiroth Tinham seguido para lá também E um pouco mais adiante Eles se encontraram novamente com Genova Na forma de Sephiroth Que os enfrentou em uma batalha Após se transformar em uma terrível criatura Chamada Genova Death Assim que a criatura foi derrotada A Black Materia caiu de seu corpo E Claudio e os demais perceberam que Todo esse tempo Eles não estavam seguindo o verdadeiro Sephiroth E sim Genova Que estava sendo controlada por ele Com medo de que acabasse acontecendo O mesmo que o da outra vez Claudio deixou a Black Materia Sob responsabilidade de outra pessoa do seu grupo E em seguida Ele e Tifa continuaram adiante Pelo interior da cratera Enquanto os demais ficaram para trás de vigia Logo na sequência Os dois foram engolidos Foram uma ilusão feita por Sephiroth A respeito do incidente de Nibelheim Sephiroth mostrou o que realmente Tinha acontecido naquela cidade Revelando para a mente perturbada de Claudio Que suas memórias eram na verdade As memórias de Zack E explicando também O fato de como Claudio Vinha receber as células de Genova Tornando-se assim um clone fracassado Claudio relutou ao máximo Para não acreditar nessas palavras Mas uma certa hora Ele acabou não aguentando Principalmente por causa de três motivos Quando ele percebeu que Tifa Estava demonstrando que tudo aquilo Realmente era verdade Quando viu que ele não estava na foto Que foi tirada naquele dia E também por não conseguir se lembrar De como ele tinha se juntado a Soldier Enquanto isso acontecia Os executivos da Shinra Desceram de sua aeronave E ficaram maravilhados Com aquela suposta terra prometida Na sequência Eles avistaram alguns movimentos Dentro de alguns estratos geológicos E Rujo comentou que aqueles eram os Weapons Ficando bastante surpreso Por eles realmente existirem Algum tempo depois Claudio e Tifa de repente Apareceram próximos dos membros da Shinra E logo em seguida Quem apareceu também Foi o membro do time de Claudio Que ficou responsável por cuidar da Black Materia Mas ele só tinha seguido para lá Porque acabou sendo enganado Por uma ilusão criada por Sephiroth Por estar sendo controlado mais uma vez Claudio pegou a Black Materia De seu companheiro E então Rujo Muito empolgado Finalmente confirmou que sua teoria Era verdadeira No entanto O que ele não tinha percebido Era que a reunião de Genova Na verdade Estava o tempo todo Sendo controlada por Sephiroth Ele ficou bastante feliz Ao ver que pelo menos Um dos clones Que ele criou Tinha conseguido concluir a jornada Mesmo Claudio sendo um clone fracassado Logo após isso Claudio então percebeu Que todo esse tempo Ele não esteve perseguindo Sephiroth E sim sendo invocado por ele Logo em seguida O corpo do verdadeiro Sephiroth Que estava congelado em Mako Então foi revelado E Claudio o entregou a Black Materia Fazendo todo o local Começar a desmoronar Sem perder tempo Rufus ordenou que todos Inclusive os companheiros de Claudio Seguissem para High Wind E percebendo o grande perigo Que o planeta estava ocorrendo Os Weapons finalmente Deixaram seus esconderijos Uma grande barreira Então foi criada Em volta da Northern Crater E a aeronave de Rufus Escabou por pouco do caos Com o Tifa Ficando inconsciente No processo Ela só veio a acordar Sete dias depois Com o Barret A informando que eles tinham Se tornado prisioneiros em Junon E que o paradeiro de Claudio Era desconhecido Ele explicou que os Weapons Estavam causando destruição Por todo aquele planeta E que a cada minuto Que passavam Eles estavam cada vez mais Sem tempo De início Tifa não entendeu O que ele quis dizer Então Barret A levou até a janela E mostrou que Sephiroth Tinha usado a Black Matéria Invocando assim Um meteoro Para se chocar com o planeta Pouco tempo depois Rufus e Heidegger Apareceram E explicaram Que planejavam Executar Barret E Tifa Em rede nacional Para acalmar A população Afim de diminuir O pânico Que tinha sido gerado Sendo assim Tifa então Foi levada primeiramente Por Scarlet Em um único guarda Até uma câmara de gás E esse guarda Acidentalmente Acabou deixando Uma chave cair Assim que Scarlet Apertou o botão Que liberou o gás Um alarme Soou no local Informando que Um Weapon Estava se aproximando De Junon O que gerou Um grande tumulto Aproveitando a situação Um homem estranho Então nocauteou Scarlet Com um gás sonífero Revelando ser K.T. disfarçado Que soltou Barret Logo na sequência Enquanto isso Rufus e Heidegger Dispararam O gigantesco Canão da cidade Em uma tentativa De destruir O Safari Weapon Mas ele não foi O suficiente Para parar a criatura Na câmara de gás Tifa acabou Conseguindo pegar A chave E se soltar Da cadeira Que a prendia Mas ela ainda Continuou Sem ter como Sair daquela sala No entanto Para sua sorte Os ataques De Safari Weapon Acabaram criando Um grande buraco Na câmara de gás Logo após isso O gigantesco canhão Ao ser recarregado Revidou Destruindo a cabeça Do Weapon Matando no processo Aproveitando a situação Tifa conseguiu escalar E sair pelo buraco Que tinha sido criado Mas Scarlet Não a deixou Escapar tão facilmente Ela Perseguiu Tifa Por todo o caminho Através do canhão De Junon Onde as duas Acabaram se estapeando Por completo Mas uma certa hora Barret apareceu Gritando para que Tifa Corresse até o final Do canhão Com o Scarlet E as tropas da Shinra Perseguindo-a Tifa fez o que Seu companheiro pediu E lá Ele KT E seus demais companheiros Estavam a esperando Com a High Wind Que eles tinham Acabado de roubar Algum tempo depois Como Cloud Tinha desaparecido Após o ocorrido Na Northern Crater O grupo não estava certo Sobre o que fazer Mostrando-se bastante perdido Como Cloud Tinha sido engolido Pelo Lifestream Na Northern Crater Red 3 sugiriu Que eles procurassem Por ele Em uma ilha Ao sul do planeta Pois lá O Lifestream Fluia para fora Da superfície Ou seja Cloud Poderia ter sido Levado por ele Até lá Com isso O grupo partiu Para essa ilha Chegando até a cidade De Midil Onde eles ouviram As pessoas conversarem Sobre um rapaz De cabelo espetado Que tinha sido encontrado Quase que sem vida Há uma semana atrás Sabendo que se tratava De Cloud Tifa e os demais Seguiram rapidamente Para a clínica da cidade E assim que eles O encontraram Eles viram que Cloud Tinha sido altamente Envenenado por Mako Ficando em estado Vegetativo O médico do local Informou que as chances De ele de se recuperar Eram mínimas E então Tifa Decidiu que ela Ficaria para trás Para tomar conta de Cloud Enquanto o resto do grupo Podia seguir em frente Com suas vidas De volta a Hagwind Com a perda De mais um membro importante O grupo estava Mais sem rumo Do que nunca No entanto Kei Chi chamou A atenção de todos Para que pudessem Ouvir uma reunião Dos executivos da Shinra Que estava acontecendo Naquele momento Eles então Descobriram que a Shinra Planejava reunir As rios de matérias Que nada mais eram Que um tipo especial De matéria de alta densidade Criadas em um processo De compressão especial Nos reatores Mako Para lançá-las diretamente Contra o meteoro Com o intuito De destruí-lo Tendo já coletado A rios de matéria Do reator de Nibelheim A Shinra só precisava Reunir as dos reatores De Fort Condor E também de North Corel Assim que souberam Que a Shinra já tinha Seguido para North Corel Parret decidiu Que esse seria O próximo destino deles No entanto Percebendo que ele Não tinha talento Para ser um bom líder Ele declarou Cid como o novo líder Do grupo Já que ele era O piloto da Hagwind Assim que eles chegaram Em North Corel A Shinra Já tinha pego A rios de matéria Do reator de lá E colocado A bordo De um trem Utilizando Uma pequena locomotiva Cid e os demais Seguiram o trem Em que a rios de matéria Estava E ao alcançá-lo Eles subiram A bordo dele E o impediram De colidir Com a cidade De North Corel Graças a isso Barret então Deixou de ser maltratado Pelas pessoas do local Passando a ser considerado Um herói E além disso O grupo também Conseguiu pegar A rios de matéria Para si Na sequência Eles então Seguiram para Fort Condor E depois de Defenderem o Condor Gigante que vivia lá E seu ovo Das tropas da Shinra O líder do local Os entregou A outra rios de matéria Como forma de agradecimento Com essas tarefas Concluídas O grupo decidiu Que era a hora De visitar Cloud e Tifa E Medil Logo após isso Eles ouviram Um estrondo Vindo do lado de fora E Cid e os demais Logo descobriram Que o Ultimate Weapon Estava atacando Medil Eles enfrentaram O Weapon em batalha E conseguiram afastá-lo Mas uma grande destruição Já tinha sido feita No local E assim Todo o Lifestream Existente abaixo de Medil Começou a destruir O chão da cidade Cid e os demais Conseguiram escapar Mas Tifa e Cloud Não conseguiram fugir a tempo E assim Os dois caíram Diretamente No Lifestream Graças a isso De uma forma Não explicada Tifa acabou Indo parar No subconsciente De Cloud E então Ela decidiu Finalmente ajudá-lo A restaurar Suas verdadeiras memórias Assim Ela e Cloud Relebraram toda a verdade Desde suas infâncias Até o que realmente Tinha acontecido No incidente De Nibel E assim E assim que as memórias De Cloud Sefirot tinha sido capaz De controlá-lo No entanto Isso era algo Que não iria ocorrer De novo Após isso Ele reassumiu A liderança do grupo E juntos Eles retornaram A missão De parar Sefirot Dessa vez Indo atrás Da última Rio de Matéria Que estava localizada No reator submerso Que ficava Na cidade de Juno Assim que chegaram Na cidade Eles perceberam Que o canhão gigantesco Dela não estava Mais lá Mas Sem ter tempo Para lidarem com isso Eles seguiram Rapidamente Para o reator submerso E enfrentaram A Shinra Em uma perseguição De submarinos Assim que conseguiram Roubar um Para eles Após abaterem O submarino Que carregava A Rio de Matéria Cloud e os demais A coletaram No fundo do oceano No entanto A Rio de Matéria Do reator de Nibelheim Ainda estava Nas mãos da Shinra E assim Eles seguiram Com ela Para a Rocket Town Com o objetivo De lançá-la Contra o meteoro Através do foguete De Sid Tentando impedir Que isso acontecesse Sid Seguindo em direção Ao foguete E assim Que eles conseguiram Chegar até ele Palmer Deu início Ao lançamento Com o time De Cloud Estando a bordo Como os contores Do foguete Estavam travados Era impossível Evitar a colisão Com o meteoro No entanto Sid tinha Podes de fuga De emergência Para situações Como aquela Sendo assim Eles então Pegaram A última Rio de Matéria E seguiram Para o pode De fugas Mas Pelo caminho Um dos tanques De oxigênio Explodiu Prendendo o corpo De Sid Contra o chão Nessa hora Sid então Reconheceu Que Shara Esteve certa Todos aqueles anos E Para a surpresa Do grupo A própria Shara Acabou aparecendo Dentro do foguete E os ajudou A soltar Sid Todos eles então Seguiram para o pode De fugas E enquanto assistia Seu foguete Seguir em direção Ao meteoro Sid percebeu Que finalmente Tinha realizado Seu sonho De ir para o espaço No entanto Mesmo após A colisão O meteoro Continuou seguindo Em direção Ao planeta Como o foguete Tinha sido Um fracasso O grupo Então decidiu Buscar a ajuda De Bugenhagen E após Deixarem As rios de matérias No observatório Dele Juntos Todos eles Então Viajaram Até a capital Esquecida Para tentarem Entender Por que Aerith tinha Seguido Para lá Sozinha No local Bugenhagen Revelou Que para Parar o meteoro O grupo Precisava Encontrar A magia Branca Suprema Chamada Holy E que Para poder Invocá-la Eles precisavam Encontrar A white Matéria Ou seja A matéria Branca Que passava A ter Um brilho Verde Assim que o Planeta Ouvia As súplicas De seu Invocador Mesmo Com as escritas Do altar Não sendo Claras Bugenhagen As traduziu Com o sentido De que Para encontrar Essa white Matéria Eles precisariam De uma A chave Sem perder Muito tempo O grupo Partiu Atrás Dela E com O submarino Que eles Tinham Roubado Eles A encontraram No fundo Do oceano De volta A capital Esquecida Bugenhagen Usou A tal Chave Para ativar Uma espécie De gravação Do momento Em que A Arif Tinha Morrido E ao Assisti-la O grupo Testemunhou A white Matéria Caia Do corpo Dela Indo Parar No fundo Do lago Onde Ela Passou A ter Um Brilho Verde Galera Não sei Se vocês Se lembram Mas no Começo Da história A Arif Comentou Que ela Tinha recebido Uma matéria Da mãe Dela Que teoricamente Não fazia Nada Mas na Verdade Essa matéria Aí era A tal Da white Matéria Bom Após Assistir Aquela Gravação Cloud Percebeu Que Arif Tinha Invocado A Holy Antes De morrer No entanto Sephiroth Estava impedindo Que essa Poderosa Magia Agisse Logo Em seguida Kei Trouxe Notícias Informando Que a Shinra Estava planejando Destruir a barreira Que tinha sido Criada Em volta Da Norton Crater E para isso Ela pretendia Utilizar O gigantesco Canhão De Juno No entanto Como esse Canhão Funcionava Graças A rio de matéria Que existia Na cidade E a Shinra Não a possuía Mais Ele precisou Ser movido Para Midgar Onde utilizaria A energia Dos reatores Da cidade Para energizá-lo E com essa Mudança O canhão Também mudou De nome Passando então A ser chamado De Sister Ray Para piorar Ainda mais A situação O Wepple Conhecido como Diamond Wepple Começou a seguir Em direção A Midgar E assim O time de Cloud Decidiu tentar Impedi-lo Enfrentando Em uma batalha Mesmo Após a luta Diamond Wepple Continuou Seguindo em direção A Midgar E a Shinra Direcionou Todo o poder Da cidade Para o Sister Ray Que disparou Contra ele O raio Acabou Atravessando O corpo De Diamond Wepple Matando No processo E em seguida Ele atingiu A barreira Da Norton Crater Destruindo-a Também No entanto Antes de ser Atingido Diamond Wepple Realizou Alguns disparos Contra a Midgar E eles Acabaram Acertando A torre Da Shinra Onde Rufus Estava no momento Com a explosão Causada Rufus Acabou sendo Pego Pelas chamas Tendo Aparentemente Morrido Mas Já dando Um spoiler Aqui pra vocês Ele acabou Sobrevivendo A isso aí sim Agora que a barreira Da Norton Crater Tinha sumido O time de Cloud Sabia que eles Seriam capazes De ir atrás De Sephiroth Mas Antes disso Eles foram Informados Por KT Que com a morte De Rufus Os outros Executivos Da Shinra Ainda estavam Tramando Alguns planos Mas O maior problema Mesmo Era Rojo Que tinha tomado O controle Sobre o Sister Ray E estava planejando Utilizá-lo Para enviar O máximo De energia A Mako Possível Para seu filho Sephiroth Sendo assim O grupo de Cloud Então seguiu Para Midgar Infiltrando-se Na cidade Ao saltarem De paraquedas Da High Wind E então Seguiram Em direção A Rojo Pelo caminho Eles travaram A última batalha Contra os Turks Helena, Renan e Rudy E depois de Vencê-los Um pouco Mais adiante Cloud E companhia Acabaram Separando Como Scarlet E Heidegger Pilotando Uma poderosa Arma Chamada Proud Claude Assim que O Proud Claude Foi destruído Scarlet E Heidegger Foram Pegos Em sua Explosão E então Eles acabaram Sendo mortos No processo Após isso O grupo Então chegou Até o alto Do Sister Ray Onde Rojo Estava Lá Ele revelou Toda a verdade Sobre a história De Sephiroth O fato dele Ser seu filho E tudo mais E também Revelou Que ele tinha Injetado Células de Genova Em si mesmo O que acabou Fazendo com que Ele se transformasse Em um terrível monstro Claude E os demais Então o derrotaram De uma vez Por todas Em uma batalha E então Desligaram O Sister Ray Acabando com Os planos De Rojo Como a maioria Dos executivos Da Shinra Tinham sido mortos O grupo Se perguntou Se aquele seria Finalmente O fim da companhia No entanto Com poucos dias Faltando para o impacto Do meteoro Claude Reuniu seus companheiros E os aconselhou Para que fossem Em busca De seus verdadeiros motivos Para continuarem lutando Para que assim Eles pudessem descobrir Se valia a pena Tentar salvar aquele planeta Caso contrário Eles estariam liberados A irem viver Os últimos dias De sua vida Como bem desejassem Sendo assim Todos então Partiram para pensar Por uma noite Mas Claude E Tifa Que já estavam decididos E não tinham Para onde ir Passaram a noite juntos No dia seguinte Todos os companheiros De Claude Retornaram decididos Que aquela luta Valia a pena Por tudo E todos que eles amavam E então juntos Eles seguiram Para Norton Crater Para travar a batalha final Contra Sephiroth Descendo pela cratera Seguindo em direção Ao centro do planeta Antes de se depararem Com Sephiroth O grupo foi atacado Pelas partes restantes Do corpo de Genova Que se transformou Em uma criatura Chamada Genova Synthesis Após derrotá-la Eles então finalmente Se depararam com Sephiroth Em frente a uma poderosa bola De energia branca Que era a Holy Aprisionada Após isso Sephiroth então Se transformou Em um gigantesco monstro Conhecido como Bizarro Sephiroth E atacou o grupo Mas isso não foi o suficiente Para vencê-los Sendo assim Após sua primeira derrota Sephiroth então Assumiu sua mais poderosa Transformação Que ele adquiriu Depois de ter se tornado O viajante Do Lifestream Nela Sephiroth passava a ter A aparência de um anjo De uma única asa Que era chamado De Seifer Sephiroth Mesmo estando Extremamente poderoso Ele ainda assim Não foi capaz De vencer toda a união E força de vontade Do time de Cloud E então Sephiroth foi derrotado Naquela intensa batalha Agora que ele não Estava mais no caminho Cloud concluiu Que a Holy Iria salvar o planeta E que eles já tinham Feito tudo Que estava à altura deles No entanto No momento em que Todos estavam partindo dali Cloud sentiu Novamente A presença De Sephiroth Com isso Sua mente Foi separada De seu corpo Sendo enviada Diretamente Para o Lifestream Onde ele encontrou Sephiroth Mais uma vez Encarando seu inimigo E empenhado A apagar Qualquer tipo De lembrança Dele naquele planeta Cloud utilizou O seu mais poderoso Ataque O Homem Slash E com isso Sephiroth Foi derrotado De uma vez Por todas Dois 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 Quando estava sendo rodeado por Lifestream, Cloud avistou a mão de Aerith aparecendo para buscá-lo. No entanto, antes de alcançá-la, ele acabou voltando a si e viu que Tifa estava o chamando desesperadamente, já que todo o local estava começando a desabar. Agarrando Tifa e conseguindo se salvar junto com ela, Cloud comentou que finalmente entendeu o que era a Terra Prometida e que nela ele seria capaz de encontrar Aerith novamente. Basicamente, Cloud entendeu que a Terra Prometida não era um local físico, e sim o pós-vida que todos os seres vivos tinham assim que morriam. A Terra Prometida, na verdade, era o retorno da energia espiritual deles junto ao Lifestream, que nada mais era que a energia espiritual do planeta. Após isso, com a cartela desmoronando de vez, o grupo então fugiu de lá o mais rápido que pôde com o auxílio da Hagwind, e pouco tempo depois, o meteoro então chegou ao planeta, preparando-se para chocar diretamente com Midgar. A cidade começou a ser destruída, mas pouco tempo depois, a Holly apareceu, formando uma barreira que começou a segurar o meteoro. No entanto, ela sozinha não estava sendo o suficiente. No momento em que todos tinham perdido as esperanças, uma grande onda de Lifestream, vinda de todas as partes do planeta, seguiu em direção ao meteoro, e quando ela se chocou com ele, um grande clarão foi criado. O rosto de Aerith então apareceu no meio dessa luz, indicando que tinha sido ela a responsável em guiar o Lifestream para salvar o planeta. O que é isso? O que é isso? E é com essa cena galera, que a história de Final Fantasy VII finalmente chega ao seu fim. Bom galera, então é isso aí. Peço agora, por favor, que vocês ajudem aqui o canal com o seu like, com o seu compartilhamento. Essa foi uma série que deu realmente muito trabalho de fazer, tanto na parte de roteiro quanto na parte de edição. Então eu peço muito mesmo a ajuda de vocês para que esse vídeo chegue até muitas outras pessoas. Beleza? Se vocês quiserem ajudar o canal a trazer mais projetos como esse, nós temos o link do padrinho aí na descrição. Se vocês puderem fazer qualquer tipo de doação lá, vai ser de bastante ajuda, beleza? Além disso galera, também gostaria de pedir que vocês acompanhassem o nosso canal de lives na Mixer, tá? Que a gente faz lives lá, tanto de Final Fantasy VII quanto de outros jogos de RPG lá na Mixer. E a gente aqui tá precisando bastante bater a meta de 2 mil inscritos, 2 mil seguidores do nosso canal da Mixer. Então mesmo que você não tenha o costume de assistir lives, mas quer ajudar o canal de alguma forma, por favor, clique no link da Mixer aí na descrição e siga o nosso canal lá, belezinha? Galera, diga aí nos comentários também que outras séries vocês querem que eu traga, tipo essa aí do Final Fantasy VII. E agora eu vou indo nessa, mas a gente se vê no próximo vídeo. Falou, um grande abraço a todos vocês e fui!